Um homem foi detido hoje na área central da nossa cidade. Constava contra ele um mandado de prisão e por isso guardas municipais o encaminharam até o quadro DP. Paulo Domingos Carrelli, de 34 anos, foi preso pela guarda municipal durante a abordagem na Praça Tominacagawa, no centro de Londrina. Havia um mandado de prisão contra ele. A gente fez uma abordagem na Praça Tominacagawa, onde o indivíduo se encontrava. Foi puxado, foi verificado que havia um mandado em aberto no nome dele. Esse mandado de São Paulo a gente não sabe o que é. A gente trouxe até a delegacia para a autoridade competente tomar as devidas providências. Paulo confessa que já foi preso por furto há muitos anos atrás, mas que hoje leva uma vida decente e que é trabalhador. Fiquei preso por um assalto, mas ganhei induto, então perdão de pena. Então desse assalto não assino nada. Mas você acha que surgiu esse mandado de prisão contra você, por quê? Acho que eu não dei atenção nesses anos todos que passou, mas também devido a ter mudado muito de endereço, deve ter ido de intimação para me comparecer no fórum. Eu acho que é isso aí, cara. Mas não passa pela minha cabeça que até agora não estou sabendo de nada. Hoje você é um rapaz trabalhador, decente, não está devendo nada para a justiça, pelo menos até onde você sabe, você está levando uma vida correta. Estamos tentando, né? Na hora que eu, hoje mesmo, estava no centro para fazer o documento para eu poder levar na firma para me registrar, fazer carteira de trabalho. O rapaz aí com esse mandado de prisão em aberto, né? Foi levado para a delegacia. O pessoal checa o nome, está lá com mandado de prisão, não tem nem conversa. É encaminhamento, daí a justiça que vai analisar na sequência se ele permanece preso ou se de repente o juiz entende por liberá-lo. Mas por enquanto ele fica preso.